Vamos lá, me veio três visões bem importantes aqui. A primeira delas é que um assalto na casa de um homem famoso, trazendo bastante alvoroço. O que foi, Júpiter? Vai lá com o seu pai. Fabrício, chama ele um pouquinho, ó. Vai lá com o pai. Segundo. Ó, gente, a Virgínia, vou falar mais uma vez, tá? Ela precisa cuidar da cabeça dela, por quê? Ela pode desenvolver um tumor ali perto da hipófise, aonde eu vejo que é, tipo assim, aonde tem a questão desenvolvimento hormonal, tá? Só que ainda os médicos não encontraram. Eles podem passar a encontrar e trazer muito sofrimento pra essa jovem. Então, pelo amor de Deus, gente, ai, vamos orar, gente. Não é fácil eu ficar vendo essas previsões, assim, sabe? As pessoas também, às vezes, não acreditam, mas aí o problema é delas, né, gente? Só que o que... Ai, agora não saiu uma notícia boa aqui. Gente, eu vejo um juiz ou uma autoridade, ele vai... Ele vai, como é que é? Inserir uma lei ou ele vai autorizar uma lei, aonde beneficia muitos trabalhadores. E isso é muito bom. Aqui eu vejo pessoas sendo beneficiadas. Uma questão de trabalho. Um documento assinado, aonde ajuda, digamos, a minoria. Sabe? É uma coisa que deixa as pessoas felizes, tá? E aí... E aí...